É hora de cair na estrada, de conhecer belezas inimagináveis. Seis amigos, na Chapada dos Veadeiros. Nossa aventura já tem início em uma das piores estradas de chão da Chapada dos Veadeiros. Terra seca, costela de vaca, pó, areia e muitos buracos. Um verdadeiro rali, quase desistimos e os nossos carros sofreram. 25 quilômetros era a nossa média para as Cataratas dos Couros. Fala galera, já estamos na trilha, olha só, o Paquitão está feliz porque colocou o carro nos buracos. Não sigo esse cara, ele não sabe sobre viagem. Ele está quase morrendo aqui por causa do carro. Ele vai levar para você em um lugar muito remoto. Está aí, você vai ver o que é bom. Seu carro não passa. É, o seu. Para falar a verdade, eu acho que é impossível dizer em palavras ou em fotografias, vídeos, para se ter a dimensão só com os olhos, vendo a mais bela criação. Essa é a Cataratas dos Couros. Nosso primeiro dia foi incrível. Estamos aqui na Chapada, entendeu? Depois de comer aquele bifão de resposta. Nós estamos na Alto Paraíso, na verdade. Estamos na Chapada, não. É, na Alto Paraíso é na Chapada, você não sabe, né? Aqui o amigo do nosso brother Johnny aí, entendeu? É hora de trilhar. É hora de fazer algo que faz a mente e a cabeça vibrar. Fomos mais uma vez, agora, para um novo destino. Na Chapada dos Veadeiros. Galera, estamos começando mais uma trilha aqui no parque. Ó, geral aí atrás. Vamos que vamos. Está só começando. Trilha um pouquinho tensa, mas a gente é raiz. Então, só vamos. E olha só, vai o lugar já. A gente já vê como é a natureza. Vamos que vamos. Partiu. Fala, galera. Chegamos aqui na Carrossel. Mais nova trilha aqui da Chapada dos Veadeiros. Ó, agora estamos na parte de baixo. Vamos dar um sebooth aqui, curtir um pouquinho a Chapada. O que você achou da trilha? Muito bom, muito bom. Por que você gosta de fazer trilha? Do desafio. Não dá para me desafiar. Muito bom, filho. Quanto mais radical, mais eu gosto. É isso aí. Fala aí, Eric. E aí? O que você achou da trilha? Puxadinho, mas é boa. Foi legal? Primeira experiência sua? Primeiríssima. É isso aí. Agora você, brasileiro. O que você achou da trilha? Não foi puxadinho. Quase, quer dizer, a senhorinha quase morreu. Mas foi uma experiência incrível, né? Foi massa. Foi muito doido. Isso aí. Até porque as companhias, ó. É, vamos voltar. E contigo, Leandro? Como é que foi? Foi muito massa. Tinha mais de dois anos que eu não vinha na Chapada. E voltar nesse lugar aqui, é um lugar abençoado por Deus, é muito bom. Cachoeiras incríveis. Fala, galera. Tiaguinho. Eu estou aqui debaixo de uma árvore, escondendo um pouco do sol. E a gente estava fazendo algumas trilhas hoje, nesse domingo. Especificamente na Chapada das Veadeiras, no atrativo Corredeiras. Eu conheci muitos lugares e eu queria falar um pouquinho sobre a sensação que me dá caminhar, trilhar, mesmo que de forma cansativa, exaustiva. Mas eu consigo me conectar com o mundo, com o céu, com Deus, com Cristo, com Jesus, com o que eu acredito. E isso também é uma via de escape para o meu ser. Às vezes a gente acha que não, mas a nossa mente precisa de vias de escape. E essas vias de escape estão interligadas em algo legal que você gosta de fazer, numa trilha, numa viagem. Então eu gostaria de deixar para você. Se você está em um dia exaustivo, em momentos difíceis, complicados, faça algo que você curte, que o seu corpo e a sua mente vai agradecer. Mesmo que de forma cansativa. Para mim, é estar em contato com a natureza, fazer um mergulho, uma trilha, saltar de paraquedas. E isso me reconecta com o mundo, me faz refletir e dizer e parar para pensar que realmente a vida tem algum sentido. Ver tudo isso, a mais bela criação de Deus, todas essas montanhas, o rio, é simplesmente incrível. Então é isso galera, um grande abraço.